Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. E eu quero convidar você a abrir sua palavra hoje em Jeremias, capítulo 26, do versículo de 1 a 9, que vai falar assim para nós. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia, Assim fala o Senhor, põe-te de pé no ato da casa do Senhor e fala a todos que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo. Todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra, talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás, isso diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para a vossa orientação e que vós não tendes escutado. Farei desta casa uma segunda silo e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-nos os sacerdotes, os profetas e o povo dizendo, este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia, esta casa será como silo e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo jutou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, Jeremias, um profeta, que profetizou, que falava, porque o Senhor ordenava, ele era um homem, como se diz assim, obediente a Deus. Ele sabia que todas as vezes que ele fosse falar, ele ia encontrar muita resistência, porque aqueles homens eram de coração fechado. Interessante essa palavra, que Jeremias, ele vai na casa do Senhor, para falar com pessoas que vão adorar o Senhor. E Deus, ele é o Senhor das nossas vidas, e ele conhece o coração do homem. Deus, ele sabe quando eu e você nos colocamos diante dele, na casa dele, mas ele sabe como que está o nosso coração. Ele sabe como está a nossa vida, ele sabe como está a nossa conduta aqui na terra. E olha o que aconteceu, foi isso que Deus mandou Jeremias falar. Olha, se vocês não mudarem de vida, vai lá, na onde é a minha casa, o meu templo. Mas se vocês não mudarem de vida, se vocês não voltarem a me obedecer, se vocês não voltarem a ser o meu povo, eu vou destruir essa casa, eu vou amaldiçoar vocês. Meus irmãos, é uma palavra dura mesmo. Jeremias, ele foi falar para um povo, para que esse povo não se revoltasse contra Deus. Mas Deus queria que aquele povo voltasse para o Senhor, se arrependesse, olhasse, escutasse a voz do profeta, e se arrependesse e voltasse para o Senhor. É isso que era a meta de Deus. Deus tinha esse desejo no seu coração. Deus não queria destruí-los. Deus não queria amaldiçoar. A única coisa que Deus queria era fazer com que aquele povo acordasse. Aquele povo que andava ali, que ia lá para adorar o Senhor, mas o coração dele estava muito distante do Senhor. Isso é muito sério. É muito sério isso que nós escutamos hoje. E isso hoje acontece também na nossa vida. E isso pode acontecer comigo e com você. Aonde eu vou todos os domingos na missa, aonde eu vou no grupo de oração, aonde eu vou na catequese, aonde eu rezo o terço, aonde eu acordo de madrugada para rezar muitas vezes, mas eu faço aquilo ali por uma obrigação. Eu faço aquilo ali para as pessoas olharem para mim. Eu faço aquilo ali para achar que estou enganando Deus. Mas as minhas atitudes, elas são totalmente diferentes daquilo que Deus deseja. O meu jeito de ser, o meu jeito de falar, as minhas atitudes no meu trabalho, com a minha família, ela é o contrário daquilo que eu faço diante da igreja e das pessoas. E nós sabemos que existe muito isso. Aonde a nossa boca fala, mas o nosso coração não está cheio do amor de Deus e do desejo de fazer a vontade de Deus. Aonde a nossa boca louva o Senhor, mas dentro de nós existe um fingimento, porque nós temos alguma intenção de agradar pessoas e não agradar a Deus. Aonde nós falamos muitas vezes coisas e coisas para as pessoas, louvamos o Senhor, vamos em todos os lugares, fazemos e servimos o Senhor. Nós servimos hoje e amanhã sempre, queremos estar servindo, mas o nosso coração não está em Deus. Hoje essa palavra é dura, hoje essa palavra quer nos chamar a atenção mesmo, chamar a atenção para aqueles que estão dentro da nossa igreja. E eu chamo a atenção para nós, católicos, que estamos ali todos os dias servindo o Senhor, mas muitas vezes nós precisamos ouvir de Deus, olha, volta para mim, obedeça os meus mandamentos, como você está nos seus sacramentos, como você está na sua confissão, como você está na sua vida pessoal de intimidade com Deus na oração. ou você faz todas essas coisas como se fosse uma obrigação e não por amor. Meus irmãos, nós mesmo estamos nos condenando porque Deus não quer que eu e você vamos lá no templo somente, Deus quer que nós sejamos o templo dEle, porque nós somos o templo do Espírito Santo. A partir do momento que eu sou batizado, eu me torno o templo do Espírito Santo, eu me torno aquele ou aquela que estou cheia do Espírito Santo de Deus, porque Deus me revestiu com o Seu Espírito. E esse Espírito Santo tem que fazer morada em mim, e esse Espírito Santo precisa ser avivado em mim todos os dias. E como isso vai acontecer na nossa vida? Com a busca de santidade, com a busca de ter virtudes, com a busca de olhar para dentro da nossa vida, do nosso coração e ver as nossas misérias, e ver aquilo que nós não estamos andando conforme os mandamentos de Deus, conforme a lei de Deus, conforme o agrado de Deus, e falar, Senhor, me perdoa. Ter humildade, meus irmãos, quando nós temos uma correção, aqui esse povo teve a chance de ser corrigido, e ao invés de eles acolherem, eles queriam matar Jeremias. Muitas vezes nós queremos também fazer isso, todas as vezes que nós não acolhemos a palavra de Deus através dos profetas que nós temos hoje, através da palavra de Deus que é proferida nas missas, através de palavras de grandes profetas que Deus nos dá, através da palavra do nosso querido Papa, Francisco, nós não obedecemos a Deus, nós não olhamos para o Senhor como Ele merece, e o que a gente faz, meus irmãos? A gente condena aquelas pessoas que estão ali para nos ajudar, a gente condena aquelas pessoas que estão ali para nos auxiliar, para irmos para o céu. Muitas vezes criticamos essas pessoas, muitas vezes falamos mal da nossa igreja, muitas vezes não aceitamos porque nós queremos viver da nossa maneira, do nosso jeito, como eu quero andar e não como o Senhor quer andar. Meus irmãos, é muito sério isso. Hoje o Senhor está nos chamando para nós acordarmos, despertarmos para a palavra de Deus, despertarmos para a nossa vida e olhar para tudo aquilo que nós vivemos e fazemos. Porque, meus irmãos, muito mais do que ir na igreja, nós precisamos ser de Deus. Muito mais do que servir a Deus, nós precisamos estar com Deus. muito mais do que achar que estamos à frente de qualquer pastoral movimento ou dentro da igreja, muito mais nós precisamos ser humildes e nos colocar diante de Deus todos os dias e falar, Senhor, fala para mim, como o Senhor falou para hoje, o profeta Jeremias. Senhor, vem me ensinar a andar nos teus caminhos. Senhor, vem mostrar o que é do teu querer. Porque senão, meus irmãos, ai de nós. se nós formos hipócritas, ai de nós. Se nós formos homens e mulheres covardes, que queremos agradar o mundo e não agradar o Senhor. Hoje o Espírito Santo, Ele quer que eu e você acordemos, que eu e você sejamos homens e mulheres cristãos autênticos para o Senhor. Muito mais do que isso, desejar fazer a vontade de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Escutar os nossos profetas de hoje. Que Deus possa te abençoar, abençoar você, sua casa, abençoar a sua vida, para que você entenda que vale a pena escutar a voz de Deus e fazer a vontade dEle. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.